Progenios Records Samuel Sondil, o blogger que fui RGENIAL LAMBOMUSICA Espalhe aqui que isso se Baby eu sei Que já falhei, já te fiquei Agora sim, não vou dar mais Ela é uma jovem muito louca Ela brinca com meu coração Fica tipo só o brinquedo dela Ela já não ouve os meus conceitos Fica tipo só o boneco dela Ela já não me dá atenção Faz as coisas como ela quer, 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 quer Meu coração está partido Meu coração chora por não te ter Meu coração Meu coração Meu coração Coração Ai 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 Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Ajo a você esta mulher Eu não sei essa mulher, não vou enlouquecer Você me completa, amor Juro que não fiz minha intenção Emporrei com seu coração Essa dona do meu coração Juro mesmo vou casar contigo Meu coração está partido Meu coração chora por não te tem Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração